De acordo ainda com a polícia militar aqui do Rony, esses dois rapazes estavam pilotando um veículo na região sul de Teresina, ali no Betinho, e ainda jogaram o veículo para cima do carro da polícia. Estão sendo conduzidos agora aqui para a central de flagrantes e com eles uma arma de fogo. A polícia confirmou também que um deles já tem passagens pela polícia. A Rony 06 se encontrava patrulhando no Betinho, em via pública avistou dois indivíduos de um veículo de atitude suspeita. Quando se aproximaram, o condutor desse veículo tentou arrancar rapidamente, jogando o carro para cima da viatura, mas os nossos policiais foram mais hábeis, fecharam a saída e esse indivíduo tentou fuga com macha ré. Pouco tempo depois foi abordado e com eles foi encontrado uma arma de fogo. Em razão do fato, foi dado voz de prisão, o indivíduo está sendo conduzido para a central de flagrantes para ser autuado por posta ilegal de arma de fogo. Inclusive ele já tem passagens, né capitão? Esse indivíduo que está em posse dessa arma de fogo também já possui outras passagens por roubo. Então é um indivíduo que a gente percebe que é um indivíduo periculoso à sociedade, é um indivíduo que deve ser retirado de circulação, é um indivíduo que deve permanecer preso para pagar justamente pelos atos criminosos que anda cometendo. Eita rapaz, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira aí, viu?